O clássico das multidões terminou empatado 2x2, esporte e Santa Cruz. Tem algumas coisas que a gente pode tirar desse jogo. Vou analisar detalhes, mas o esporte sem um treinador. Esporte não tem treinador, esporte sem time, que apenas teve posse de bola no primeiro tempo, mas não soube agredir a equipe do Santa. O Santa Cruz recuou bastante, jogou inclusive com três jogadores no meio campo de marcação, e não saiu para o jogo, só saiu quando tomou o gol. O segundo tempo foi um segundo tempo atípico. Quatro gols, óbvio, a gente sabe disso, mas sem qualidade técnica. Aquelas bolas lançadas na área ou uma bola sem ser trabalhada com resultado de gol. Bom, melhor para o Santa Cruz? Sim, senhor. Jogou na casa do aniversário, empatou o jogo e se mantém líder. Para o esporte, horrível. O esporte se mantém na quinta colocação do Campeonato Pernambucano, professor. Quinta colocação. Se o treinador Gustavo Florentino vai cair, aí é outra história. Mas que o time do esporte foi muito mal, muito mal. E graças a dois jogadores, né? O Paulinho, principalmente, que entrou no segundo tempo, que é um jogador de qualidade, já deveria ter sido observado há muito tempo. E o Rodrigão, mesmo fora de forma, faz o gol de cabeça, o gol de empate. O esporte sai na frente, leva a virada do Santa e consegue o empate. É para o torcedor do esporte comemorar esse empate? Ou para o torcedor do esporte querer urgentemente a saída do Gustavo Florentino? Eu defendo, torcedor, que agora é hora de mudar. Ou agora, ou nunca. Porque tem Copa do Brasil, que vale muito dinheiro pela frente. Tem Campeonato do Nordeste, Copa do Nordeste, né? E Campeonato Pernambucano. E tem o principal objetivo, que é a Série B, que você pode trabalhar. Dos gringos, tudinho, pode juntar, juntar. Só sobra um, que é o Blas Cáceres. Aliás, gostei do Willi Oliveira de volante. E olha, não gostei da escalação, não gostei de algumas alterações do Gustavo Florentino. No time do esporte, acho que o Leston Júnior achou que o esporte seria um time muito dominante, seria um time que apropou o jogo e, por isso, recuou. E só jogou depois que tomou um gol. O clássico, tecnicamente, foi muito fraco, um dos mais fracos da história. Pode colocar aí. Tecnicamente. A gente não viu jogada trabalhada, a gente não viu jogada ensaiada, a gente não viu alguém que podia desequilibrar esse clássico. Enfim, arbitragem, pra mim, a minha opinião, bem. A Débora Cecília, bem. Os assistentes, bem. Marcaram impedimentos que existiam. E esse impedimento do gol do Santa Cruz, pelo amor de Deus, né, torcedor? Não deu tempo ninguém avisar ao assistente que o jogador do Santa Cruz estava no impedimento. Acho que ele esperou que o árbitro marcasse a falta. Quando ele não marcou, aí marcou o impedimento. Eu acho que correto. Aliás, nas redes sociais, essa história de que alguém avisou, não deu tempo, nem replay na televisão passou. Então, convenhamos. Walter, um jogador esforçado, mas o Thierry é um grande zagueiro, marcou bem e não deu espaço pro Walter. O Taciso, um jogador que vem crescendo no Santa. Enfim, deixa eu falar do time já já. Deixa eu falar daqui a pouco da análise tática da equipe, do Santa, da equipe do esporte. E desse jogo, que foi um jogo muito fraco. Primeiro tempo parecia um jogo de pelada, no segundo tempo melhorou porque aconteceram os gols. Mas, sem nada extraordinário, sem nada que marcasse esse clássico na história. O clássico das multidões, sem público, na ilha do retiro e que foi marcada por isso e por aquilo. Não, nada normal, tudo dentro da realidade, tudo dentro da normalidade. Nada anormal. Mas, vou falar do clássico, vou falar sim desse jogo marcante da história e que foi um joguinho meia boca, na minha opinião. Achei que chegando, dando um like aqui, um joinha, se inscreva se você não tá inscrito, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os amigos, deixe seu comentário, é muito importante pra gente. Se você concorda comigo ou não concorda, qual a sua análise, qual a sua observação, se você gostou do jogo, quem foi o destaque. Aliás, vou falar tudo isso aqui no canal, sim, senhor. Mas, óbvio, né, que é muito importante a sua participação aqui. Desde já, sempre respeito todos os comentários, todas as análises que são feitas aqui no canal, tá bom? Youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Se eu puder, pega o link aqui e joga na resenha aí do grupo do WhatsApp, do seu Facebook, no seu Twitter, fala pra todo mundo do canal, youtube.com.br, Roberto Nascimento TV. Seja membro do nosso canal também, galera. Isso, e ganhe prêmios. Aliás, deixa eu agradecer aqui a presença. O Petrônio Sabino também, o Severino Ramos. Muito obrigado, deixa eu agradecer aqui mais o Quinho, o Elias, o Anderson Dinha, o Felipe Maris, o Bruno Henrique, o Expedito Brandão, o Newton Batista Ferreira. Obrigado, o Sávio Monteiro Pires, o Edmilson dos Santos, o Osmar Júnior. Obrigado também a presença do Alexandre Boris Méssico, isso. Tiago Achora, Raul Maia, o Theo Maguiar, o Felipe Rezende, o Cleiton Pernambuco. Todo esse pessoal aqui faz parte do Clube de Membros e você também pode fazer parte, apenas R$ 2,99 pra você ajudar o canal e ganhar prêmios. Esse mês de fevereiro tem três bolas oficiais e duas camisas. Vamos pro jogo? Acho que o Santa Cruz esperou que o Sport fosse um timaço e jogou muito atrás, no 4-4-2, com três jogadores da marcação, três volantes. E o time do Sport, mesmo sem querer ou sem propósito, foi um time que teve mais a posse de bola no primeiro tempo. Mas foi um jogo horrível no primeiro tempo, certo que eu concordar? O jogo foi péssimo no primeiro tempo, um jogo fraco, um jogo que realmente deixou a desejar. Mais uma vez, acho que o Gustavo Florentin errou na escalação e acho que o Leston Júnior também errou na escalação. O Sport entrou com o Maílson, o Ezequiel, na minha opinião, o Fábio Alemão, 10x0 sendo improvisado. O Rafael Thierry, o Chico, que também não foi bem, e o Sander. O Willian Oliveira, pra mim, foi destaque, foi bem. O Cássio, o melhor jogador nesse meio-campo do time do Sport, o Everton Felipe. O Luciano Juba, que fez gol e foi um jogador importante, mas sempre nos lançamentos. O Jaderson, parece que ele nem apareceu no jogo. E o Parraguês, sem comentário, galera. Sem comentário. O Javier Parraguês, o El Búfalo. Ele teve uma oportunidade sozinho, cara. O zagueiro do Santos estava errado. O goleiro estava adiantado. Se ele desse um toquezinho por cima, ele fazia o gol. Nem isso ele fez. Bom, o time do Santa, na minha opinião, errou o Leston Júnior quando colocou o Eliezer, né, no meio-campo. E tinha que entrar com a esquerdinha, tinha que entrar pra cima do Sport. O Sport hoje é um time fraco, na minha opinião. Clever, goleiro. O Edson Ratinho, não sei se estava no ritmo pra estrear. Não foi bem no jogo. O Júnior Sergipano, promete muito. O Alex Alves, melhor zagueiro do Santa. Melhor zagueiro ele e o Rafael Thierry do jogo, os dois. O Ítalo Silva, o Gilberto, o Eliezer, que depois foi substituído pelo esquerdinho. O Eliezer, pra mim, mal no jogo. O Rodrigo Uri. E o Taciso, destaque do time do Santa, mais uma vez. É artilheiro da equipe tricolor. E não é jogador de fazer gol, mas está fazendo. O Mateuzinho, o Walter no time. Essa foi a equipe do Santa, a equipe do Sport no primeiro tempo. Primeiro tempo aguado. Primeiro tempo ruim, horrível. Sem nada. Não tem nem comentário o primeiro tempo, torcedor. O segundo tempo era esperado que a equipe do Sport jogar em casa, pressionar o treinador pra cair, tinha que ir pra cima. E aí, a equipe do Sport... Alex, vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte? Vamos dar uma olhada nos gols aí, tá? Primeiro gol do Sport. A bola trabalhada ali pela direita. Mas, o chute... A zaga dá um rebote pro Zaga do Santa. E o Juba chuta de pé na direita. No cantinho, 1x0 pra equipe do Sport. Aí, o Santa vai pro ataque. E o Taciso, que tem um metro e meio de cabeça, faz o gol de empate. Dois... É... Um a um. Aí, o dois a um vem justamente numa jogada trabalhada, né? Pelo meio campo. E o Rafael Furtado, que já tinha substituído o Walter, domina. A zaga do Sport fica comendo moço, que ele chuta no canto e empata... E vira o jogo. Dois a um pra equipe do Santa. E o Paulinho, que entrou no segundo tempo. O destaque do segundo tempo do time do Sport. Paulinho, ele passa a bola. Ele não cruza. Ele passa a bola e o Rodrigão de cabeça, que é a especialidade da casa dele, fez o gol de empate dois a dois. Bom... É... Critérios a analisar. Não sei o critério de escalação do time do Sport. E acho que o Florentino continua perdido, continua sem... Sem saber o que fazer com o time do Sport. Não sabe. Não sabe, Marcelo. Acho que é a hora de mudar, na minha opinião. E o Leston Júnior, que achou que o Sport ia ser um time dominante. E aí entrou com três jogadores. Quando ele viu que o Sport tá uma baba, aí ele foi e colocou o time do Santa pra cima. E o Santa, depois que tomou o gol, jogou. Depois que tomou o gol, o time do Santa foi pra cima e conseguiu o empate. E a virada. Deixa eu ir aqui pra substituições. O Sport, no segundo tempo, saiu o Ezequiel. Tava mal. Entrou o Fábio Alemão. Saiu também o Luciano Juba. Entrou o Paulinho, que entrou muito bem no jogo. Saiu o Jaderson, que não teve em campo. Entrou o Rodrigão e saiu o Parraguês para a entrada do Pedro Nares. No Santa Cruz, nas modificações. Saiu o Eliezer no meio do campo, que tem que sair, pra entrada do Esquerdinha. Saiu o Tassiso para a entrada do Dudu Mandai. E saiu o Mateuzinho para a entrada do João Cardoso. E saiu o Walter para a entrada do Rafael Furtado. Essas foram as modificações. Foi bom do Clássico. Bom do Clássico, só nos quatro gols. Só isso. Mas nada a se aproveitar. Tecnicamente, taticamente, nada a que a gente possa dizer. Ah, isso funcionou dessa maneira. Ótimo pro Santa Cruz. Santa Cruz de líder na competição. Santa Cruz, mesmo com seis jogos, Santa Cruz tem 13 pontos. O Esporte tem seis jogos, também igual o Santa Cruz. E só tem nove pontos e está na quinta colocação, torcedor. Que situação do Esporte, hein? É, e ainda tem gente que está defendendo a permanência do Gustavo Florentino. Acho que ele já deveria pegar o beco, arrumar os jogadores que ele trouxe, com exceção do Blas Cássio, e levar todo mundo aí. Porque, pelo amor de Deus, ele não entende de futebol. Ele não sabe ler o jogo e ele não conhece, parece, os jogadores do Esporte para escalar. Eu vou analisar, claro, durante a semana, com mais calma. Isso é apenas o jogo em si, para a gente não deixar você claro com algo aqui. A gente não estendeu o comentário. Vamos mais por parte. Depois a gente comenta mais detalhes e algumas nuances do clássico das Multidões, que, para mim, foi, tecnicamente, muito fraco. Um dos piores clássicos, tecnicamente, que eu estou falando. A gente realmente deixou muito a desejar. Não esquece o like, o joinha, já está inscrito no canal. Obrigado, se não está inscrito, se inscreve. Fala para todo mundo. Youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Fica na paz, fica com Deus. Um grande abraço. Valeu, galera! Tchau, galera! Tchau.